O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer Que a gente sente e ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Sei que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, eu quero só você Então galera, esse vídeo foi bem formal e tal Tanto que a qualidade nem tá tão boa assim Mas é porque, sei lá, eu tava cantando essa música hoje no chuveiro Achei legal e resolvi cantar pra vocês também Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, curte e compartilha Beijo grande E esse fim de semana acho que vai ter vídeo novo com qualidade melhor No próximo talvez, enfim Muitas novidades estão por vir Muitas novidades estão por vir